Pessoal, esse aqui é o carregador para viagem de celular, ele é da marca H-Maston, muito barato, eu só paguei 15 reais nesse carregador, e é um negócio que pode te salvar para as suas viagens, ele vem só com a tomada, então ele tem aqui a tomada e a saída USB, vou abrir aqui, é um aplicamento baratinho que vale muito a pena ter, já ter na sua mochila, ter na sua bolsa, ter dentro do carro até, ele vai fazer um carregamento do seu celular, não de forma rápida, não é aquele carregador que faz um carregamento mais acelerado, mas ele vai te ajudar, para você que viaja, para você que está na escola e não trabalha ao mesmo tempo, é sempre interessante ter algum equipamento nesse estilo, nesse tipo aqui, de passo de transportar, uma caixinha bem pequenininha, olha só, 15 reais que eu falei nele, então é uma marca boa, ela funciona bem de ativo, outros equipamentos dessa marca, então eu estou passando aqui só para recomendar e dar essa dica, de vocês terem também, pensar nisso, não fica dependendo de um carregador, não tenha mais, é muito baratinho, um negócio que funciona, é confiável e pode salvar nele em algum determinado momento, já que a gente usa o celular o tempo todo e ficar sem bateria é danado, valeu, é isso aí.